Música Fala aí galera, beleza? Sou Luciano Queiroz, sou Luthier Dei uma pausa aqui na minha bagunça diária aqui na oficina Pra lembrar vocês que está acontecendo um projeto cultural muito bacana na cidade de Maringá Todas as quartas-feiras, às 20h Lá na escola de música do Paulo Santana Um grande violeiro, um grande amigo É um projeto cultural que está tentando levar a viola caipira A atingir o maior número de pessoas Então você que já toca há bastante tempo Você que toca há pouco tempo É só chegar lá toda quarta-feira, às 20h Um projeto gratuito pra formar uma grande roda de viola E todo mundo tocar junto É isso aí, valeu galera, beleza? Paulo, a gente vai combinar Em breve eu estou lá também numa quarta-feira qualquer Valeu, um abraço, tchau, tchau Tchau, 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 tchau E aí